Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Olha, hoje eu vim trazer para mostrar para vocês as reformas que eu estou fazendo no espaço aqui da churrasqueira. Aqui é o armário da pia. Tinha trincado o acrílico, aí eu peguei dois tecidos diferentes, peguei esse floral e essa juta. E fiz a junção das duas aqui com uma fita de juta também. Aí eu colei uma fita dourada em volta para dar um reforço e está aí, já reformei faz mais de um ano e está aguentando. Esse acrílico já tinha uns 15 anos, então ele trincou. Aí eu quis aproveitar e colei, tem que passar bastante cola e que ele fica resistente de novo com os tecidos. Aí também fiz uma reforma aqui na geladeira, ó. Passei um primer, porque ela estava enferrujando, e umas manchas com spray, para parecer uma vaquinha, ó. Tem uma vaquinha aqui em cima. Isso aqui é um galãozinho de cerveja que eu pintei e fiz um estêncil aqui em cima de um EVA. Ficou bonitinho, né? Uma gracinha. Aí a gente aproveita todos os materiais. Essa geladeira é de 1986, é a do ano que eu casei. Aí tem uns garrafões aqui, que eu também ponho para decorar. Então, hoje é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Né? Essas reformas. Que não é difícil, né? Se a gente souber aproveitar aí, a gente faz uma grande economia aí de material. Tá bom, pessoal? Então, hoje é isso que eu queria mostrar. Muito obrigada e até o próximo vídeo.